Cara, todo mundo estuda lá violino, é impressionante. Eu em contato com uma professora chinesa que é do Bom Retiro ali em São Paulo, ela me falou, não, o chinês tem uma coisa de investir nos filhos, assim, né, e eles tem, eles é muito a sério, então eles começam já desde pequenininhos com tocar violino, então nas escolas, assim, né, diferente do Brasil, né, que aqui no máximo a flauta doce.